Como é que conseguiu chegar ao cargo de Presidente da Junta de Freguesia de Dialoga? Muito bem, foi o seguinte, portanto eu trabalhava no Associado Central de Cervejas e depois um grupo de pessoas, convidou-me, se eu queria formar uma lista e concorrer ao Executivo da Junta de Freguesia de Dialoga, eu como cabeça de lista, portanto como Presidente. E foi assim que se formou, portanto esse grupo de pessoas reunimos, trabalhámos, uma força política, claro, e depois formámos uma equipe, essa equipe concorreu, ganhou e isso fez com que eu me tornasse Presidente de Junta. Ok. Próximo. O que é que gosta mais de fazer no seu trabalho? Ora bem, essencialmente é o contacto com as pessoas que estás a ver, ou seja, para já realizar o trabalho que é necessário fazer na freguesia, é muito importante, claro que o trabalho de um altar nunca está concluído, por muito que a gente faça há sempre mais qualquer coisa. E portanto é nesta relação com os fregueses, com a população de Vialonga que eu vou tendo e que vou tentando fazer o melhor que posso através do Executivo de Junta da Assembleia de Freguesia, da Assembleia Municipal, partilhámos as necessidades da freguesia e levar por diante algumas daquelas que são as coisas mais necessárias à freguesia. E depois temos aqui outro trabalho, que é aquele da limpeza urbana, de cuidar dos jardins, dos parques infantis, é outro trabalho que vamos fazer no dia-a-dia, mas é um trabalho todo interessante, todo belo e interessante e está-nos sempre com desafios e a tentar realizar com novas oportunidades. Durante o seu dia-a-dia, o que é que faz no seu trabalho? Ora bem, no dia-a-dia é assim, tem que fazer a gestão do pessoal da Junta, temos cerca de 40 funcionários a trabalhar na área da varrição, na área da desmatação, nas escolas, nas reparações, é fazer o plano de trabalho para o dia seguinte e depois acompanhar os funcionários da Junta na execução desses trabalhos e também visitar as localidades e enterar-me de algumas sugestões que alguns fregueses solicitam, numa melhor limpeza ou num melhor cuidado da localidade e, portanto, é esse dia-a-dia que o Presidente de Junta tem, para além depois também ter aquele trabalho interno de Junta, que é assinar os atestados de residência, os atestados para as vossas matrículas de escola e, portanto, de certa maneira é este o nosso dia-a-dia. O que é que é mais difícil resolver com o Presidente da Junta? O que é que tem mais dificuldades? Ora bem, o que temos mais dificuldade de resolver, primeiro, é a grande falta de pessoal que temos, nós temos uma freguesia com 22 mil habitantes, 18 mil metros quadrados de superfície e, portanto, a falta de pessoal na área dos serviços é muita e, portanto, nós, por exemplo, temos que recorrer aos desempregados e isso faz-nos criar muitas dificuldades no relacionamento com os fregueses que não sentem aquilo que eu sinto internamente na Junta de Freguesia com a falta de pessoal, mas as exigências são muitas e, portanto, aquilo que é necessário fazer na freguesia, vocês que também não para cá veem, é muito trabalho para o tão pouco pessoal que temos e essa é a tarefa mais difícil que é tentar conseguir chegar a tanto lado quanto a tão pouca gente, portanto, essa é uma tarefa muito difícil. Como é ter uma vida de Presidente da Junta de Freguesia de Vialongo? É assim. É uma vida, às vezes, um bocado presa a esta atividade. E porquê? Porque temos muitas reuniões na Câmara, nas escolas, nas coletividades e, portanto, temos quase os fins de semana todos ocupados. Depois também temos um horário muito complicado que é muito difícil da gente entrar às 9 e sair às 5, dado que grande parte das reuniões são feitas de noite. E isto, por vezes, esquece também que a nossa família, principalmente a esposa, a minha companheira, sinta a minha função e o meu trabalho, para que compreenda que a minha ausência, por vezes, muitas horas fora de casa e, por vezes, até falta de contato com a família, muitas horas, mas temos que ser conciliar e dar aqui um pouco também de colaboração familiar, mas consegue-se com alguma dificuldade, mas consegue-se um bom trabalho. Qual é a importância de um Presidente para a sua Freguesia? A importância é no relacionamento, portanto, e na execução dos trabalhos. As pessoas, quando se sentem alguma dificuldade, dirigem-se ao Presidente Junta e nós temos que saber dar resposta. Ou se não a temos, temos que ir arranjá-la, junto da Câmara ou do Poder Central. E, portanto, é neste relacionamento que temos com as pessoas e nesta partilha que vamos tentando resolver as situações. Gostava de ser novamente Presidente da Junta da Freguesia de Bialoga? É uma pergunta complicada. Se me perguntarem assim, se eu gostei de ser Presidente Junta e de ser, eu estou a gostar de ser Presidente Junta, eu gostei muito desta função que desempenhei e continuo a desempenhar. No entanto, também reconheço que, quando acabar este mandato, eu terei 68 anos de idade. Já não sou uma pessoa, não podemos dizer que sou bem, mas já tenho alguma idade. E, portanto, temos que também dar aquele lugar e o espaço aos jovens para virem desempenhar estas funções, que são muito importantes. E este é um princípio que, aleitamente, termina quando põe a limitação de mandatos. É a rotatividade. E, portanto, eu tento fazer o melhor nestes mandatos que há estive, mas vou-me sentir também satisfeito de ir embora, de sair, continuar a colaborar com quem vier e que necessite da minha experiência, mas foi muito bom e gostei imenso de ser Presidente Junta. Mas também reconheço que, daqui para o final deste mandato, a minha missão está cumprida e, pronto, e que viram outros para desempenhar esta função. Gostas de apresentar a comunicação social? Claro que é assim. É verdade que, exercendo nós uma função política, a comunicação social tem um peso muito importante na nossa divulgação. E, por vezes, a comunicação social serve como um meio de transmissão para a gente denunciar algumas situações menos boas que temos na freguesia. Como, por exemplo, vocês agora quando saíram desta escola, vamos para a escola IP23. E tem sido muito bom a intervenção das várias forças políticas junto à comunicação social a denunciar o estado de alguma degradação que a escola tem e que precisa. Portanto, a comunicação social é sempre um elo de transmissão muito importante para a vida de um Presidente Junta ou de qualquer outro, numa função política. Tem um peso muito importante. O que é que sente quando sim algum espaços aqui importantes na nossa freguesia, como foi o caso aqui da nossa escola? Qual é a sensação que tem quando sim algum desses espaços? Portanto, quando nós inauguramos um espaço novo é sinal que se enriqueceu. Houve algo que melhorou. Foi esta situação. Saímos de uma escola que já tinha alguns anos, que não tinha as condições para que vocês frequentassem com dignidade. E, portanto, apareceu este espaço que é maravilhoso. E, portanto, é uma escola nova, com condições. E, portanto, qualquer autarca fica muito satisfeito quando vê na sua autarquia aparecer uma situação de melhoramento. Temos agora também a escola dos Centenários, que brevemente, em outubro, irá abrir com uma remodelação total. Portanto, é um espaço muito mais bonito, muito mais agradável. E isto é um fator de grande satisfação para qualquer presidente. Agora, uma última pergunta, mais ligeira. Se pudesse pedir três desejos, o que é que pediria? Três desejos enquanto Presidente da Junta? Para a freguesia de diálogo. Muito bem. Olha, gostava, em primeiro lugar, de que a Escolédia 2-3 fosse requalificada e as obras avançassem o mais rapidamente possível, porque foi também um fator de muitas crianças que passaram por lá e que tiveram muita dificuldade face ao estado em que a escola se encontra e ao espaço das salas. Portanto, era uma das comunicações que eu mais gostava. Gostava muito também de ver aparecer na freguesia de Via Longa um ar de idosos. Somos uma freguesia, de certa maneira, também envelhecida e não temos estes espaços na nossa freguesia. Uma pessoa, quando atinge uma idade e precisa de cuidados, tem que sair da freguesia, porque na freguesia não tem. E, portanto, era também um espaço que eu gostava de ver aparecer. E há uma reivindicação muito antiga da nossa freguesia, que acho que vocês iam todos ficar satisfeitos com isso de concretizar, que é as piscinas de Via Longa. Também não temos e sei que é um espaço que, para a juventude, principalmente para a juventude de Via Longa, é um espaço muito bom sempre acesse. Portanto, são, entre outros, estes três ficaria bastante satisfeito. Obrigado. E aí